Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Daniela, do Artesanatos da Daninha, mais conhecida também como Daninha. Se você é novo aqui, se inscreva no nosso canal, você vai gostar. Então, gente, o que vocês têm feito nessa quarentena? Bom, eu tenho feito muitas coisinhas legais. Eu cortei meu cabelo, não sei se ficou leal, e tenho feito máscaras. Eu já fiz as máscaras para poder doar, e agora eu estou fazendo as máscaras por encomenda, através de encomenda. Esse aqui é o meu porta-agulhas em linhas. Aqui dentro eu tenho uma fita métrica. Eu mesma que criei, para pendurar no meu armário. Esse daqui é o filtro dos sonhos. Fiz essas peninhas aqui embaixo, ó, imitando peninhas de feltro. Aqui eu tenho essa guirlanda, escrito Daninha, que eu fiz para mim. Columelo. Feito de feltro. Isso aqui é uma reciclagem. Para efeito da mesa. Serve para o dia das mães, dia dos namorados, para casamento. Uma reciclagem que eu fiz. Isso aqui é o meu unicórnio. Minha e o rapunzel. Minha e o rapunzel. Ali atrás eu tenho a bailarina moreninha. Ali também é uma florzinha com potinho de reciclagem. Que é uma potinha de perfume, né? Um vidrinho. Esse daqui é o personagem do Guerra nas Estrelas. É um monge de Kung Fu. Essa bonequinha sou eu. Quando eu tinha o cabelo preto. Vestida com roupa de Kung Fu. Esse aqui é um bonequinho também de Kung Fu. Com o Chaco na mão. Aqui é o meu sapinho. Adoro sapo. Foi um dos primeiros sapinhos que eu fiz. Eu tenho ele até hoje. Deve ter uns... 11 anos esse sapinho aí. Olha como é que eram minhas costuras. 11 anos. Ele é lavável, tá, gente? Essa plantinha aqui é aquática. Adoro plantinhas. Sempre estou cuidando. Para não ter mosquitinhos. Perturbando. Isso aqui é artificial. Isso aqui é outra plantinha. Que eu deixo aí no meu armário. Tá vendo? Embaixo. Essa máquina aqui, musical. Sempre foi meu sonho ter essa máquina. Aqui é meu agulheiro reciclado. Eu vou estar ensinando para vocês também. Essa daqui é a chocolate. Ela vai segurando o coração. Aqui embaixo é minhas baguncinhas. Meu chocolate. Me entreguei que eu adoro chocolate. Olha. Então, gente. A máscara ficou assim, ó. Dá para falar. Dá para respirar. Não. Fica prendendo a orelha para cá. Você vê lá que fica normal. No padrão de máscara. Viu? Meia confortável. Vou mostrar para vocês as outras. Então, essas daqui são as máscaras que eu fiz. Essa daqui eu ensinei aqui no canal. Essa daqui não é costurada. É só colada. É descartável. Essas duas aqui eu ainda não utilizei. Eu fiz algumas. Entendeu? E doei. Essa daqui é de criança. A máscara lavável é de criança. Ela está amassadinha assim. Porque eu lavei. É do meu filho. Essa daqui eu fiz para mim. Também fiz para mim. Eu fiz esse modelinho aqui aberto. Essa daqui eu fiz para o meu marido. E essa daqui eu fiz para a filha de uma amiga minha que quis decoração. Ela é criança. Ela quis uma decoraçãozinha. Mas eu também faço de adulto decoração. Então, são essas máscaras que eu fiz durante a quarentena. Foram as outras que eu também fiz. Já levaram. Nem tirei foto. E já vendi. Espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu, se inscreva aí. E dá like se você gostou desse vídeo. Tá bom? Um beijo para você. E até o próximo vídeo. 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 Obrigado.